Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu vou até falar mais baixo porque hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha namorada novamente, né? Porque, pelo que eu percebi, vocês estão amando as trollagens que eu tô fazendo com a minha namorada. Vou trazer mais aqui pro canal, porque vocês estão deixando muito like, então significa que vocês estão gostando, né? Então, inclusive, se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui, deixa bastante like pra eu saber, demorou? E comenta aqui embaixo também algumas ideias pra eu fazer de outras trollagens ou qualquer outro vídeo que vocês queiram que eu traga aqui pro canal. Enfim, vamos lá. O vídeo de hoje é o seguinte, a Natália, ela tá dormindo lá no quarto, vou mostrar pra vocês já já. E enquanto ela está dormindo, ela deu mole de deixar o celular dela carregando no sofá. Sim, galera, ela deixou o celular dela carregando aqui no sofá. Foi um erro porque, infelizmente, eu vou ter que trollar ela, né? Eu tive essa ideia aqui rápido, eu tava aqui sentada no sofá, assistindo televisão. Olhei pro lado, vi o celular dela e tive a brilhante ideia de fazer essa trollagem. Se preparem que lá vem trollagem. Eu vou pedir a minha irmã pra ela tirar a foto de perfil do WhatsApp. Vou pegar o celular da minha namorada, vou trocar o nome da minha irmã do celular da minha namorada pelo nome do ex da minha namorada. E aí, toda mensagem que minha irmã mandar pro celular da minha namorada vai parecer que é o ex da minha namorada que tá mandando mensagem. Deu pra vocês entenderem? Enfim, no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor. Então, basicamente, a trollagem é essa. Eu vou fingir pra minha namorada que o ex dela tá mandando mensagem pro celular dela e eu tô respondendo. Só que, na verdade, é minha irmã que vai tá mandando mensagem pro celular dela, entendeu? Só que com outro nome. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha namorada. Olha só, galera. Ela tá dormindo aqui no quarto. Ela colocou o celular dela pra carregar e veio dormir e disse ela que tá muito cansada. Então, já que tá cansada, vai ser trollada. Minha irmã tá aqui. Oi, Isabela. Tá preparada pra fazer a trollagem que eu te falei? Fala de cima. Então, ó, faz o seguinte. Pega a sua foto de perfil e tira ela. Porque aí, no WhatsApp de qualquer pessoa, você vai tá sem foto de perfil. Então, a partir do momento que você estiver sem foto, dá pra eu trocar seu nome no celular dela. E vai aparecer que você é o ex-namorado da Natália. Tá excluída? Então, fechou. A partir de agora, a gente vai começar a trocar umas mensagens, tá? Então, só pra fazer de conta que eu já tava conversando com ele faz um tempinho, fechou? Beleza, galera. Já tá tudo esquematizado. O celular dela já tá aqui. Vamos, então, entrar aqui no WhatsApp. E com o WhatsApp aberto, olha só, tá o nome da minha irmã. Só que aí eu vou e vou trocar o nome dela pelo nome do ex-namorado da minha namorada, né? Então, vamos lá. Beleza, galera, ó. Troquei o nome dela. Agora ela chama Thiago, tá? Isabela, pode mandar mensagem já. Ela vai mandar mensagem fingindo que ele mandou mensagem primeiro. Tipo assim, chamou ela do nada, entendeu? Essa vai ser a trollagem, basicamente, ó. Vamos esperar. Ó, chegou a mensagem. Oi, saudades. Essa é a mensagem que o ex dela teria mandado pra ela. Então, aí a gente vai começar a criar um diálogo aqui agora. Eu vou falar assim, ó. Aqui é o namorado dela. Porque a trollagem não é fingir que eu sou minha namorada. É simplesmente fingir que o ex-namorado dela mandou mensagem e eu respondi. E eu vi tudo, entendeu? Então, basicamente a trollagem é essa. Vamos lá. Aqui, ó. Saudades da sua namorada. Ela não está com saudades de você. Aqui a gente basicamente tá só criando um diálogo mesmo pra parecer que eu já tô mandando mensagem pra ela já tem um tempo. Então agora, galera, eu já vou chamar ela. Eu vou acordar ela pra ela ver que eu tô conversando com o ex-namorado dela. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Ai, meu Deus. Amor. Amor. Oi. Amor. O seu ex-namorado tá te mandando mensagem. Quê? O seu ex-namorado tá te mandando mensagem. Tô brincando. Sério, lá no seu celular. E, ó, só uma coisa que eu te falo. Eu tô respondendo tudo. Já peguei seu celular e já tô respondendo. Ah, eu tô pedindo. Tô respondendo. Tá lá na sala e eu tô lá. Vou responder as mensagens. Ai, meu Deus do céu. Tô respondendo já. Pra que é que você tá respondendo? Peguei, tô respondendo. Me dá. Não, peraí. Me dá. Peraí, deixa eu responder ele. Solta. Calma, amor. Ele tá mandando mensagem aí. Eu tô respondendo. Você acha que eu vou deixar? Não posso deixar. Pra que você respondeu? Porque ele precisa saber que você tem um namorado agora. Ah, só bloquear da licença. Não, não, eu vou bloquear. Eu vou responder ele. Não vai responder. Amor, eu tenho que responder. Ninguém me manda mensagem pra ninguém. Por quê? Nossa, pra que você respondeu? Eu não sei nem pra que você respondeu a primeira vez. Porque ele falou que tá com saudade de você. Uai, então isso? Você tá com saudade dele? Não. Então deixa eu falar isso com ele, peraí. Vem cá, deixa eu falar com você. Não, seu chato. Não, amor, não pode. Nossa. Peraí, amor. Agora eu vou ter que apagar. Por que apagar? Ele é chato mesmo. Pra que você vai ficar falando isso? Ele não é chato? Não é pra eu mandar mensagem mais no meu celular. Mas eu não mandei não. Quem mandou foi eu. Eu vou ter que dormir no meu celular escondido. Claro que não. Ele mandou mensagem pra você e eu tô respondendo. Não é pra responder. Não é. Por que você não me chamou? Ah, mandou mensagem de novo. Nossa. Calma aí, deixa eu ver o que ele falou. Não, amor. Você vai querer mandar mensagem de novo. Por que não tem forte perfil? Ele tá te mandando mensagem sem forte perfil, sem nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com ele. Vou falar assim, ó. Sai da minha vida. Deixa eu falar com ele, amor. Eu comecei até a gravar aqui pra galera ver. O seu ex tá mandando mensagem pra você. Pra quê? Porque isso é errado. Nossa, errado é você ficar discutindo com ele. Pra quê? Você não tá discutindo. Ele é chato. Eu vou falar isso com ele. Me dá aí. Por que tá sem forte perfil? Ele é doido. Sei lá se esse seu doido aí. Ó, eu não sei colocar nem forte perfil. É, que estranho. Por que você tá rindo? Ah, de novo? De novo o quê? Ele não tem um minuto de paz nessa casa. O que que você fez? Você vai dar alguma coisa? Respondi seu ex-namorado, ué. Você não fez nada? Não. Promete? Eu respondi seu ex. Ai, meu Deus. Eu apaguei a luz sem querer. O que que você fez? Você vai falar? Eu respondi seu ex. Do jeito que ele merece. Por que que você tá rindo? Porque é engraçado que seu ex manda mensagem desse jeito. O que que ele fez? Quem? O Brenner. O Brenner? Por que que você fez, Brenner? Eu não fiz nada. Ela tá doidinha. Ele tá. Mandou responder aqui meu ex, mas não tem falta de perfil, não tem nada. Tá muito estranho isso mesmo. Tá estranho, não tá, Isabela? Tá estranho. Tô achando estranho. O que que você fez? Eu não fiz nada. Seu ex tá mandando mensagem. Eu respondi e ele dá a altura. Você não fez nada. O que eu fiz tá aí, ó. Você tá rindo. Eu não tô entendendo. Você tá rindo. Você fez alguma coisa. Eu não fiz nada, amor. Dá uma olhada na conversa. Presta bem atenção nessa conversa. Você não tá prestando atenção o suficiente. Ele é meio assim mesmo, doidinho. Sério que você não percebeu nada até agora? Não, o que que é? Amor, esse na verdade é o número da Isabela. Eu não acredito que é a culpa que tu ando com isso. Ela só mandou... Tô chocada. Não, a ideia foi minha, mas ela que mandou mensagem. Mentira, a ideia foi dela. Ela que pensou ali de fazer isso aí. Tô chocada com o setor. Eu não tenho um minuto de paz. Eu tava dormindo. Não me deixo dormir. Olha lá, seu ex que eu mandando mensagem aí, ó. Tá vendo? Nossa, você é muito sem noção. Eu vou esconder meu celular a partir de agora. Eu quero ver se você vai fazer mais uma trollagem comigo. Você sabe que aqui não pode dar mole, porque senão... Trollagem na cara. E sono. Eu tenho que ter meu celular escondido, ó. Você tava dormindo igual uma princesa. Cadê? Escondido, né? Onde você pôs? Tá aqui de baixo que eu sei que tá... De baixo de pegar o celular. Você vai ver, eu ainda vou trollar você demais, amor. Pode ficar tranquilo aqui, não acabou não, tá? Anota aí que eu vou pegar o celular dele ainda, tá? Que? Nossa, eu não sei não. Minha filha, o meu celular, ele fica totalmente guardado seguramente comigo. Agora o seu, seu ex que eu mandou mensagem, eu tenho que até responder. Galera, essa foi a trollagem. Ela acreditou e caiu direitinho, entendeu? Ai, foi trollado, meu amor. Sinto muito, tá? Enfim, galera. Deixa bastante like se você quer ver mais trollagem aqui no canal. É nóis. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E se você for inscrito, já deixa o like. E me segue no Instagram que tá aparecendo pra vocês. Porque lá no Instagram tem muita coisa exclusiva, tá? Inclusive, eu vou fazer algumas trollagens com ela só pra quem me segue no Instagram. Então, se você quer ver essa trollagem, me segue lá no Instagram. Que vai ter umas trollagens com ela lá no Instagram. Mas então, é nóis. Um beijo. Obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau.